Oi gente, meu nome é Haru Yu, que se você não me conhecia antes, seja bem-vindo ao meu canal. Muita gente anda pedindo isso pra mim nos comentários, pra mostrar o nosso apartamento aqui em Portugal, em Lisboa. Eu tava esperando o momento certo de fazer isso, porque a casa não tava inteira mobiliada do jeito que a gente queria. E agora ela meio que tá pronta, e eu decidi fazer esse vídeo pra mostrar pra vocês o nosso primeiro lugar que a gente tá morando. É literalmente o nosso primeiro apartamento junto, eu tô morando com o namorado, pra quem não sabe. Eu vou mostrar pra vocês um pouquinho da nossa casa. Vamos lá, aqui temos a entrada da nossa casa, do nosso apartamento no caso. As portas aqui em Portugal e na Europa, acredito eu, elas têm um negócio que se você é trancado pra fora de casa, você não consegue abrir mais. Então, sempre que a gente sai de casa, a gente não pode esquecer de maneira alguma de levar uma chave junto. Porque a maçaneta que fica aqui do lado, ela não gira. Teve uma vez que a gente esqueceu de levar a chave num Airbnb que a gente tava aqui em Lisboa, meu namorado teve que pular a janela pra conseguir entrar na casa e abrir a porta pra gente. Aqui na entrada tem esse grande armário que parece um guarda-roupa, mas na verdade ele é como se fosse um closet. Ali em cima tem uns lugares pra você guardar as coisas. E aqui tem a parte elétrica do apartamento e ali embaixo a gente deixa os nossos tênis, porque a gente não anda de sapato de rua fora de casa, que é uma coisa que eu trouxe do Japão e o Gustavo, ele já era assim antes de me conhecer, segundo ele. Aqui nessa segunda porta, a gente tem o nosso, que seria o closet, mas não é um closet aqui, porque a gente guarda bagunça, a mala de viagem. Aqui tem a nossa máquina de secar a roupa. Aqui do lado tem o nosso quarto. O apartamento tem dois quartos, mais um a gente fez o escritório e esse daqui é o que a gente dorme, no caso. Todos esses móveis já veio com o apartamento, porque ele veio mobiliado, né? Tirando algumas coisinhas que a gente comprou pra decorar do nosso jeito. Ali tem uma estante com algumas coisas. Veio aqui esse outro armário aqui. A televisão que já veio com a casa e esse armário de roupas. Eu acho um quarto muito grande, principalmente pelo fato de que eu antes morava no Japão e lá tudo era muito minúsculo. Pra quem não lembra, eu já morei num apartamento de 5 metros quadrados. Eu vou deixar ele aqui em cima pra vocês clicarem no cartão se vocês tiverem curiosidade de ver. Pra mim, parece uma mansão onde eu tô morando agora. Mas saindo do quarto, aqui do lado da porta tem esse cabideiro, tem alguns quadros pendurados que a proprietária do apartamento que a gente alugou gosta, uma decoração dela, no caso. Aí no corredor, do lado direito, tem esse armário, que é um guarda-roupa que o Gustavo usa pras roupas dele. São guarda-roupas embutidos, bem grandes, cabe bastante coisa. E do lado esquerdo tem a cozinha. É aqui que eu faço todos os meus vídeos cozinhando, junto com vocês e tudo mais. Gente, deixa eu contar pra vocês isso aqui antes de continuar. Pessoa com TDAH, às vezes, faz assim umas cagadas, sabe? Eu fui no mercado online pra comprar cenoura, e daí, gente, me chega esse pacote de 2kg de cenoura. Vocês acreditam? Eu achei que 2kg era pouco, porque a minha base de pensamento, olha isso. Na academia que eu vou, 1kg é uma barrinha desse jeito. Aí no que eu olhei no site, tava escrito 2kg, eu imaginei que viria umas 3, 4 cenouras no máximo. Mas veio um pacote. Eu não sei o que fazer com essas cenouras. Se vocês tiverem ideia, dicas, deixa nos comentários. Que eu posso até trazer aqui pra vocês, em formato de vídeo, essas receitas. Mas me ajudem, por favor. E a cozinha é bem completa. Tem uma máquina de lavar louça, tem uma máquina de lavar roupa, geladeira. Tudo isso veio com a casa. Desse lado a gente tem o fogão com o forno. É bem completo mesmo. A proprietária deixou a gente com bastante coisa. Quer dizer, né? Parece que não tem nada aqui. Mas é porque tá tudo lavando. Tava uma sujeira a casa. Eu tive que fazer uma limpeza e daí agora tá vazio os armários. Gente, olha que legal. Isso daqui é a minha parte favorita. Eu tô aqui cozinhando nessa tábua que gruda com esse negócio e tudo mais. Aí eu quero jogar o negócio no lixo. Eu venho aqui, ó, e dou um tapinha. Nossa, tá tudo cheio o lixo, pelo amor de Deus. Mas enfim, tem um negócio aqui automático que abre a gaveta do lixo sem você precisar puxar ela. Você só dá um toque. Puf! Maravilhoso, né? Aqui desse lado da cozinha tem a parte que tem a caixa d'água, que esquenta a água da casa pra tomar banho e tudo mais, acredito eu. E esse armário aqui com as coisas de limpeza. Saindo da cozinha, temos aqui esse banheiro, aquele banheiro, mas daqui a pouco eu mostro pra vocês. Lá é o escritório. E aqui é a sala, olha. A sala é bem espaçosa, bem confortável. Ali é a mesa de jantar, mas a gente quase nunca usa, porque a gente sempre come assistindo coisa no sofá. Tem algumas poltronas espalhadas pela casa. Desse lado a gente tem um móvel com alguns cristais ali dentro. Essa planta de plástico. Do ponto de vista da janela, fica desse jeito, olha. Particularmente é o meu lugar favorito da casa. E agora vamos para o nosso escritório. Saindo da sala, na esquerda, tem o nosso escritório, que na verdade aqui era um quarto. Mas a proprietária tirou a cama que tava aqui. E a gente acabou fazendo o escritório. O único cômodo da casa que foi realmente mobiliado foi o escritório. A gente comprou a mesa, os monitores, as cadeiras. Aqui tem algumas decorações também, umas plantas pra esbanjar a criatividade. Esse tapete veio com a casa, só que ele tava em outro lugar. E a gente acabou colocando ele aqui pra não machucar o chão por conta da mesa. A mesa é bem grandona, olha. É uma mesa de co-working nossa. O Gustavo tá ali trabalhando. Veio esse guarda-roupa gigante com espelho, que a dona da casa não tirou. Porque não tinha como, né? Mas ele ocupa bastante espaço no quarto. Se desse pra tirar, seria uma boa. Mas não dá, aí a gente usa de depósito, olha. Ele basicamente é um depósito mesmo, porque só tem tralha nele. Enquanto a gente trabalha, a gente tem uma vista linda de Lisboa daqui. Essa casa parece que ela é muito no estilo dos anos 2090, não sei. Eu acho que de tanto tempo que a gente passou em Airbnb, no último ano. Porque a gente só tava morando em Airbnb desde novembro do ano passado. A gente ficou um ano, então, morando com casa que parece que você tá dentro da Ikea ou da Tokstok. Aí essa casa, ela tem uma cara a mais que ela tem personalidade, sabe? Não parece casa de Airbnb que a gente não tava mais aguentando. Esse é o banheiro com a banheira. Só que essa banheira não funciona, só pra deixar claro. Tem uns negócios estragados nela que a gente tentou usar uma vez. O banheiro ficou todo encharcado, vazou água nela e tudo. Aí tem a privada, o bidê. E aqui a nossa pia e esse espelhão maravilhoso. Vamos para o próximo banheiro, que é ele. Ele é menorzinho, quase um cabelo aqui dentro do box, olha. É um box muito apertado, mas eu tomo banho nisso aqui, porque eu não gosto de tomar banho naquela banheira. Aí, esta é a pia privada. Aqui tem um armário com algumas coisas, desculpa, de dentes. E esse espelho que eu estava limpando agora há pouco pra mostrar pra vocês. Enfim, gente, eu acho que esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Eu tô postando ultimamente bastante vídeo da minha rotina, e cozinhando, limpando a casa e tudo mais. Se vocês gostam desse estilo de vídeo mais calminho, mais leve. Não esqueçam de checar esses outros vídeos, eu vou deixar alguns linkados aqui em cima pra vocês. Um grande beijo e vejo vocês no próximo vídeo. Tchau, tchau!